Que guerra! Luta muito intensa, equilibrada, mas no final o americano Jamahal Hill levou a melhor em cima do brasileiro Tiago Marreta. Depois da vinheta nós vamos desconstruir alguns pontos importantes aqui desse combate. Foi! Primeiro vamos falar um pouco da estratégia que foi muito inteligente na parte do Tiago. Considerando que a gente não é acostumado a ver o Marreta trabalhando a luta agarrada ofensivamente, o brasileiro colocou excelentes quedas. Mas o americano deu trabalho, provavelmente muito mais do que o Marreta e a sua equipe haviam previsto. Mesmo dando essa trabalheira toda, só teve queda linda, aplicados com muita técnica. Teve queda no estilo livre do wrestling, como o double leg, single leg, puxada de calcanhar. Teve também queda no estilo greco-romana, essa aqui por exemplo, cinturou, lado a lado, mesmo o Hill dificultando com o Wizard, Tiago passa a perna na frente, torce o quadril e cai por cima. Mas a estratégia do Marreta estava funcionando, porque mesmo que ele não conseguisse estabilizar no chão, o Marreta marcou bons pontos pressionando na grade. Tanto que dos três primeiros rounds da luta, o brasileiro levou dois. E olha como essa estratégia foi desenvolvida. A ideia era estimular o ataque do Hill para que ele se aproximasse para atacar e o Marreta pudesse entrar com segurança. Isso dá para ver na primeira tentativa de queda da luta. O Marreta atacou com chute forte na perna do americano. E imediatamente o Marreta volta para a postura esperando que o Hill responda com um golpe. Dito e feito, o Marreta chuta, Hill avança e o Marreta desce. O problema é que o Jamal apenas deu um passo à frente, bem consciente, mas não soltou nenhum golpe. Então quando o Marreta desceu, ele estava longe e o americano teve tempo para voltar e se defender. Uma coisa interessante a se observar aqui é que a maioria das entradas de quedas que o Marreta fez nessa luta foi na base de canhoto. Nós estamos acostumados a ver o Marreta na base de canhoto apenas para o chute médio. Esse chute de canhoto é petardo, é bomba nuclear. Nas suas lutas, o Marreta troca exclusivamente de base só para chutar na cintura e na cabeça. Repare que todos os nocautos com chute médio ou chute alto saíram da base de canhoto. É um absurdo a porrada que o Marreta tem nessa base. E por que esse chute encaixa lindamente? Primeiro porque o Marreta desenvolveu essa habilidade, claro. Mas ele desenvolveu essa habilidade em cima de um espaço que se cria na base oposta. Destro com destro, se chuta com a perna de trás, vai pegar nos braços do adversário. Já de canhoto, o alvo é muito mais atrativo. Então é isso, o Marreta usa sua base de canhoto para chutes mais fortes e a base de destro para boxear. Mas nessa luta nós temos um problema, porque o Jamal Hill é canhoto. E quando o Marreta troca de base para canhoto também, as bases se igualam. E agora o chute de canhota, que era para chegar limpo no corpo do Jamal Hill, se o Marreta chutar, vai pegar nos braços. Então a solução do Marreta, quando se fala em chute, foi chutar na coxa com a base de canhoto e na base de destro, aí sim chutar no meio. Porém não tem a mesma eficiência que os chutes dele de canhota. Mas uma coisa interessante que a gente pode observar nessa luta, é que o Marreta trocou bastante de base para canhoto, mas não para chutar. E sim para entrar em queda. Porque quando ele entra em queda na base de canhoto, o Marreta consegue se aproximar com a cabeça por fora. Assim ele chega mais rápido na perna e não expõe a sua cabeça para um upper ou um golpe mais perigoso do Jamal Hill com a mão de trás. Na parte de boxe, nós sabemos que o Marreta tem verdadeiros tiros desferidos em sequência para cima do adversário. Mas nessa luta ele precisou se conter muito em fazer esse ataque partindo para cima por conta do poder de contragolpe do Jamal Hill, que tem uma direita em forma de golpe de encontro muito poderosa. E além do mais, o americano tem uma qualidade muito boa no boxe. Primeiro que ele tem uma envergadura gigante, mais de 2 metros. E por ser canhoto, ele consegue estabelecer uma base, um raio muito maior ainda. Então fica bem difícil do Marreta conseguir conectar os seus melhores golpes. Mesmo assim, o americano tomou alguns golpes duros, mas ele não se abalou. Continuou na postura, trabalhando com seu jab para minar a resistência do Marreta. Como o Marreta é muito rápido, ele conseguiu evitar os golpes mais duros do americano, que é esse cruzado de direita e o direto de esquerda. Mas quando esses vinham sem preparação, vinham sem o apoio do jab. Mas quando o Jamal Hill adaptou seu jogo e começou a colocar os jabs primeiro, esses conseguiam preparar melhor o alvo para o segundo movimento. E não eram qualquer jab. Os jabs mais fortes, onde o americano se armava todo, preparava o golpe, o Marreta também era capaz de visualizar e conseguir esquivar esses golpes. Porém, aqueles jabs mais rápidos, aqueles que beliscam, esses entravam e começavam a minar o gás do brasileiro. A luta em pé foi se complicando para o Marreta, porque qual é a distância ideal do brasileiro? Ele não calteia os adversários que aceitam ficar na média distância ou que partem para cima dele sem medo do perigo. Ou seja, o Marreta precisa que o adversário aceite o risco de ficar mais próximo. O que não é o caso do Jamal Hill. Com altura e envergadura suficiente, ele consegue fazer um jogo mais paciente, mais controlado da longa distância. Falando ainda sobre a estratégia de aplicar as quedas, de trabalhar a luta agarrada. Teve a parte muito boa, que estava funcionando até a metade da luta, mas também teve a parte ruim. Que foi o quê? O Marreta que não tem o costume de trabalhar esse jogo, tentar tantas vezes aplicar essas quedas, principalmente aquelas que o Jamal Hill defendeu, cansa demais. Um outro ponto importante aqui é que isso foi um ganho de confiança maior para o adversário. Porque veja, Marreta é um lutador temido na trocação, um grande nocauteador que resolve a parada em pé. Aí a luta começa e mesmo antes de qualquer trocação, o Marreta entra em queda. Bem, isso mostra que investir nas quedas já era parte do plano. E se investir nas quedas já era parte do plano, isso significa que a equipe temia uma trocação franca com o Jamal Hill. Porque entenda o seguinte, quando eu luto com um adversário que tem a luta agarrada como ponto forte, eu já sei que o cara vai querer me derrubar, eu sei que será uma luta truncada para mim, vou ter que me movimentar mais, vou ter que defender as quedas, isso vai me cansar mais do que normal e consequentemente vai prejudicar um pouco a minha trocação. Isso é normal de a gente pensar. Mas olha que interessante, quando eu luto com um adversário que é muito top em pé e a primeira ação dele é tentar me colocar para baixo, aí em vez de eu pensar que vai ser aquela luta embaçada, não, eu penso assim, opa, ele não quer lutar em pé comigo, olha só. Automaticamente eu penso, pô, o cara está com receio de trocar golpes comigo. E aí a minha confiança sobe. A cada tentativa de queda que eu defendo, eu estou ficando um pouco mais cansado também, porém eu sei que o meu adversário está fazendo um jogo que ele não está acostumado e por isso ele está se desgastando muito mais que eu. Ou seja, enquanto um sobe de performance, o outro proporcionalmente desce. Lógico que eu sei disso, a estratégia da equipe de colocar o rio para baixo era uma questão de inteligência e segurança, jamais uma questão de medo, foi uma questão puramente tática. Primeiro, para cansar os braços do americano e segundo, para fazer com que ele tenha mais de um elemento com que se preocupar na luta, não somente com a trocação. Mas para mim, a opinião do Rodrigo Minotauro falou tudo já no primeiro round da luta durante a transmissão ao vivo. Ele disse assim, que não era bom o Marreta ficar fazendo força na grade para tentar derrubar. Ele deveria tentar aplicar uma queda de primeira, se não conseguir, segue o jogo em pé até a próxima tentativa. Porque, mesmo que essa seja a estratégia de cansar os braços do rio, inevitavelmente o Marreta iria se desgastar junto, ou até mais, porque o rio, assim como o Marreta, eles sabem descansar muito bem nessa posição de defesa na grade, já que eles estão acostumados a serem pressionados por adversários que não querem aceitar a trocação com eles. A partir de algumas excelentes quedas, mas que o Jamal Rio conseguiu levantar, o Thiago começou a cansar um pouco mais, e aí ficar impaciente, atacando algumas posições de maneira apressada, como esse lance que ele vai para as costas sem colocar os ganchos. E aí essa falta de paciência, ela vai se traduzindo também para a luta em pé, com golpes mais precipitados do que o adversário. Um parêntese aqui para analisar essa questão do protetor. Olha que o rio perdeu o protetor, o árbitro pega no chão, e demora um tempão para parar a luta e devolver o protetor para o rio. O motivo é porque o americano deixou cair o protetor no momento que ele estava sendo pressionado na grade. Aí o Herb Dean só parou a luta quando o rio entrou em posição de vantagem. Porque imagina, se o cara na malandragem está levando sufoco na grade ou no chão, ele gospe o protetor para ter um tempo de respiro ou mudar de posição. Daí não dá. Por isso que se você perder o protetor no meio do fogo, fecha a boca, morde os dentes e sai daí o quanto antes para poder parar a luta e colocar o protetor novamente. Mas voltando. Primeiro round, o marreta vence muito bem. Segundo round, ele desestrutura, dá uma cansada, dá uma diminuída, perde o round, toma uma bronca do corner, volta o terceiro round, muito bem, pressionando na grade. E o quarto round estava disputado, os dois mais cansados, mas no coração, de gol para igual. Só que aí, chega o momento do round que o marreta toma um jab, bate na grade e volta com o upper. Só que ele errou esse upper, perdeu o equilíbrio e decidiu sair correndo para se afastar e resetar a luta. Mas o rio, cara, disparou um teleguiado que pegou lá de longe o queixo do marreta. Aí o marreta viu que ele não ia sair do pé, entrou na trocação, mas o Jamal motivado com a oportunidade, ganhou um gás e colocou mais um jab duro que fez o marreta perder o equilíbrio e cair. Daqui para frente, o rio colocou pressão até o árbitro parar a luta. Cara, que cara embaçado. Segura aí, top 5 da categoria que o Jamal rio está chegando. Mas eu achei lutão, cara. Luta inteligente no marreta, procurou fazer estratégia mais segura, até a metade da luta ele estava conseguindo fazer isso, mas o americano dura na queda, brabo também em pé e acabou levando a melhor. É isso aí, turma. Análise para a conta. Se gostou, chuta a canela do like e a gente se vê no próximo vídeo. Ossá!